Dá licença, crocodilo da Andy. Tem gente que tem que trabalhar. Tenta ser mais original. Peraí, por que você acha que eu não tenho emprego? Você tá no shopping, numa quarta-feira, pra devolver uma calça de malhão. Eu posso ser o seu ferigato no ano novo. Eu nem te conheço, melhor não. E é isso que deixa tudo perfeito. Eu sou Jackson, prazer. Esmã. Bom te conhecer, garota. Opa. Opa. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal